Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Viviane, professora de informática do projeto de Mirassol. Hoje nós vamos fazer a nossa segunda vídeo-aula. A primeira eu falei um pouquinho sobre o Paint, lembram? O Paint é um aplicativo para a gente desenhar, pintar e usar a criatividade. Hoje nós vamos ver de novo o Paint, porque ele tem muitas ferramentas legais que a gente pode usar, tá? Então eu vou entrar nele de novo, vocês vão acompanhar comigo e nós vamos usar as outras ferramentas. Tem várias opções, a gente pode usar a criatividade, podemos fazer um desenho livre, podemos fazer um desenho que já tem ali geométrico, podemos fazer várias coisas no Paint, certo? Então, para quem nunca viu, nunca mexeu, tem a oportunidade de aprender agora. Para quem já viu e já sabe, vamos recordar algumas coisinhas, certo? Então vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Aqui é o Paint, o Paint, né? Que nós vimos na aula passada, né? Lembra que eu falei para vocês? Se a gente colocar o mouse em cima de cada ferramenta, ele vai falando para a gente, o que é cada uma delas, certo? Então, hoje nós vamos fazer um desenho com as formas geométricas. Eu vou desenhar para vocês um robô usando essas opções aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o círculo, vou escolher uma cor. O meu robô, ele vai ser azul. Então, eu vou clicar, segurar e arrastar. Lembre-se que nós estamos usando o mouse, tá? Essas setinhas aqui, que aparece para vocês, é o mouse que eu estou usando. Fiz a cabeça do meu robô. Agora eu vou fazer o corpinho dele, vou usar o retângulo. Tá? Cliquei. Vou pôr uma cor diferente no meu robô. Vou pôr laranja. Então, eu venho aqui, clico, seguro e arrasto e faço o corpinho dele. Lembra que a aula passada eu falei que quando a figura tiver, assim, com esses pontinhos aqui, é que ela está selecionada e se eu colocar o mouse no meio dela, eu clico, seguro e arrasto, eu posso mover essa figura de lugar. Então, eu vou pôr ela um pouquinho, mas assim, embaixo do pescoço do meu robô. E vou diminuir um pouquinho, porque ele ficou muito grande, ok? Clicando fora da figura, eu tiro a seleção. Aí eu vou lá e vou pegar uma outra figura para fazer os bracinhos e as pernas. Vou pegar esse daqui, tá? Vou pôr uma outra cor diferente nele. Vou jogar um verde. Vou fazer as perninhas do meu robô. Então, eu coloco o mouse aqui, clico, seguro e arrasto. Opa! Ah, vou mover um pouquinho mais para o centro as perninhas do meu robô. Tá selecionado, ó. Clicando fora da opção, eu tiro a seleção. Vou lá e vou fazer a outra. Clico, seguro e arrasto. Tá selecionado. Opa! Uma perna ficou maior que a outra. Então, eu vou dar uma diminuída para ficar mais ou menos parecido. E mover um pouquinho ele mais também para o centro. Pronto! Eu fiz as perninhas do meu robô. Agora, eu vou fazer os bracinhos. Vou usar a mesma ferramenta para fazer os bracinhos, tá? Então, vamos lá. Só que eu vou pôr uma cor diferente para dar uma diferenciada do nosso robô. Vou pôr uma cor roxo. Aí eu venho aqui, clico, seguro e arrasto e faço os bracinhos dele. Nossa, mas ficou muito grande. Vou diminuir um pouquinho. Isso! Clicando fora aqui da opção, eu tiro a seleção. Vou aqui e vou fazer a mesma coisa, tá? Clico, seguro e arrasto. Faço o bracinho. Está selecionado. Posso mover ele um pouquinho para cima. Ajustar com o tamanho do outro. E diminuir um pouquinho. Pronto! Então, usando as formas geométricas aqui, eu consigo fazer um desenho. No nosso caso, eu estou fazendo um robô. Aí eu posso pegar o lápis para fazer o olhinho dele. Vamos tentar, porque eu não sou muito boa em desenho, mas vamos tentar fazer os olhinhos do nosso robô. Ixi, está dando muito certo. Professora, tem como eu apagar? Temos. Vamos pegar a borracha e vamos ver. E pôr todas as cores em branco e apagar esse olhinho, porque não ficou muito legal. Tá? Então, para eu fazer o olhinho dele, eu posso usar uma outra opção. Vamos pegar o pincel. E vamos pôr a cor aqui. Aí eu venho e faço com o pincel o olhinho do meu robô. Lembra que eu falei que a gente pode mudar a espessura do pincel, do tamanho dele? Aqui, ó. Clicando aqui, eu escolho o tamanho de pincel que eu quero. Eu peguei esse daqui, tá? Então, estou fazendo o olhinho do meu robô. Opa. Pronto. Ah, agora eu vou fazer uma boquinha. Vou usar o pincel também, só que vou usar um pouquinho menor. Esse. E vou pôr a boca dele de vermelho. Venho, clico, seguro e arrasto. O... Boquinha do meu robô. Pronto. Pronto. Aqui está feito o nosso robô. Certo? Posso pintar ele dentro? Posso. Usando o balde aqui, ó. Preencher com cor. A gente clica e vem e joga uma cor. Vou jogar uma cor diferenciada aqui no corpinho dele, só para vocês verem a diferença. Vou jogar esse lilás. Isso. Clicando com o balde, eu posso preencher o meu desenho com as cores que eu quiser. Certo? Ó, vejam. Certo? Então, pessoal, o Paint, a gente pode fazer várias coisas nele, tá? Hoje, eu expliquei para vocês verem como é que funciona as formas geométricas. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade. Então, eu vou ensinar hoje para vocês como salvar o arquivo para a gente poder usá-lo na próxima aula. Então, eu terminei aqui meu robô e vou salvar ele, que na próxima aula eu quero acabar de pintá-lo, tá? A gente vem aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, acompanha o meu mouse, ó, meu mouse está aqui girando. Vem aqui nessa setinha, ó, clica e peça salvar. Ele vai abrir uma janela, tá? Vai abrir essa janela aqui e aqui são as opções onde eu posso salvar o meu arquivo. Acompanhe sempre o meu mouse, tá? Eu vou salvá-lo na área de trabalho. Qual que é a área de trabalho? Pessoal, a área de trabalho é a tela principal do computador, tá? Depois eu vou mostrar para vocês qual que é a área de trabalho. Então, eu cliquei na área de trabalho. Aqui embaixo, ó, meu mouse, acompanha o mouse, tá? Sem título. Eu vou dar um nome para esse meu arquivo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês vão dar um nome para o arquivo de vocês, vocês sempre relacionam o nome com o que vocês estão fazendo. E um arquivo não pode ter o mesmo nome, tá? Esse arquivo meu, eu vou pôr o nome de robô. Por quê? Porque nós fizemos um robô. Então, próxima vez que eu fizer um outro desenho, eu não posso colocar o nome dele de robô. Por quê? Porque já existe um arquivo chamado robô. Eu tenho que dar um outro nome para esse meu arquivo, ok? Nunca pode existir dois arquivos ou mais com o mesmo nome. Para eu colocar o nome dele, eu vou usar o teclado. Vou mostrar aqui para vocês o teclado, para vocês relembrarem. Olha o nosso teclado, certo? O teclado tem as letras, tem os números, tá? Então, eu vou digitar o nome do nosso arquivo aqui, através do teclado, certo? Então, eu vou lá e vou apagar. Vou apagar com essa setinha o nome do nosso arquivo. Olha lá, ó. Reparem que apagou aqui. E agora eu vou escrever. Robô. Aqui, ó. Reparem que o nosso arquivo está com o nome de robô. Aí, eu venho aqui nessa opção e clico em salvar. Pronto. Olha lá em cima que o meu arquivo agora tem um nome. Ele se chama robô, certo? Aí, eu venho aqui nessa seta de novo e peço sair. Vou sair do paint, do paint. Clico, ele fecha. Essa aqui é a área de trabalho. Essa aqui é a nossa área de trabalho. É a parte principal do computador. É o início de tudo. A hora que você liga o computador, ele sempre vai mostrar a área de trabalho. E o nosso arquivo está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Chamado robô. Olha ele aqui. Se eu clicar duas vezes, ele abre pra mim. Olha o nosso desenho aqui. Certo? Tudo bem? Então, por hoje é só, pessoal. Na próxima aula, a gente continua com o paint pra fazer mais umas outras atividades. Porque ele tem bastante coisinhas pra gente aprender aí, ainda. Então, nossas aulas vão ser bem assim, bem basiquinhas, bem fáceis pra vocês irem recordando. Pra quem não sabe mexer, aprender. E quando a gente voltar até a aula presencial, a gente pode relembrar tudo de novo, se vocês tiverem algumas dúvidas. Tá bom? Um beijão e fiquem com Deus. Um beijão e fiquem com Deus.